Tá de mal com a vida, né? Porque pássaro não se vende, se solta na natureza, né? Essa natureza bonita que a gente tem. Eu acho. Telefônica informa. Este número de telefone não existe. Não existe a sua... Brincadeira. Brincadeira. Não consigo mais trabalhar aqui. Ah, menina. Aí, chamando. Alô? Alô? Quem fala? É, você tava... Eu gostaria de falar a respeito dos bibelô. Foi você que ligou aqui agora? Não. Não? Quem é? Alô? Ah, é, que ligaram. E eu mandei ligar, tava com uma casa cheia de gente. Aí mandei ligar depois. Então, quem aqui que tá interessado? Meu nome é Silvia. E o seu? Lourdes. Oi, Lourdes. Tudo bem? Tudo. Eu sou a Silvia. Isso? Sim. Você tá interessada em vender? Sim. Mesmo? Sim. Então, o negócio é o seguinte. Como que é o seu bibelô? Olha, os meus bibelôs são miniaturas. Hum? São familiazinhas, assim, é joguinhos. É, joguinho, é, chama-se familhinhas. Hum? Familhinhas de, de, de tudo, de tudo quanto é de bichinho. Ah! É, são muito bonitos. De tucano, de cachorrinhos, de sapinhos. Nossa senhora, tudo um mais bonitinho que o outro, né? Sim. Peraí, você não, nossa, você tem, você tem voz de uma mãe de uma amiga minha. É, quem sabe a gente se conhece. É, você tem... Bora aonde? Não é, você não é mãe da Lúcia, não, né? Eu sou mãe da Lúcia. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Pera um pouquinho, eu não acredito. Dona Lourdes, adivinha quem é? Pera um pouquinho. É a Lourdes, a dona Lourdes, mãe da Lúcia. Nossa senhora. Adivinha quem é? Eu não vou adivinhar. Ah, vai ter que adivinhar. Não acredito, que coincidência, meu Deus. A minha filha até falou, vai ligar tanto a gente coincida. Ai, meu Deus, adivinha quem é? Ai, eu, como é que eu vou saber? Pera um pouquinho. Eu tenho uma voz muito parecida, que eu já, parece que já conheci. Ah, pera um pouquinho. Ô, ô, pai. Oi, Lourdes. A dona Lourdes, a mãe da Lúcia, você acredita que é ela que tá vendendo? Olha que coincidência, meu Deus. Alô. Alô. Quem é? Então, é a dona Lourdes. Oi, dona Lourdes. Então, adivinha quem tá falando? Ah, mulher, fala louco. Eu vou dar uma dica, tá? É da sua família. Isso. É. Agora ficou fácil, né? Não é de Sorocaba, né? É de Sorocaba. Não acredito que a senhora vai pra Sorocaba. Eu não acredito que eu liguei e é seu anúncio. Eu achei na internet, eu não acredito que é seu, Lourdes. Sorocaba. Você sabe quem é? Não. Vou dar uma dica. Agora, exatamente, eu vim aqui pra Votarantim fazer compra e voltei hoje. Adivinha. A neta minha cunhada não é. A minha cunhada linda não é. Ah. A linda? Quem mais? Ô, Adriana, por favor. Hã? Ah, não sei não. A neta não é, né? É. Tudo bem, tio? É, é tudo aqui, hein? É. Tudo bom? Tudo bom. Nossa, que surpresa. Eu não tô nem acreditando. Tudo bem. A minha filha falou assim, cuidado, pode ser trota. Minha filha é muito... Não, não. Você me liga aqui, pelo amor de Deus. Tudo bom? Tudo bom. Tudo. Você ficou sabendo do tio Joaquim que aconteceu, né? Tá doida, menina. Tô sabendo ou não? Como é que eu vou saber se vocês não falam? Então, o Joaquim faleceu. Hã? Misericórdia. Tá fazendo há um mês e meio, mais ou menos. Ninguém ligou pra vocês? Oxi. Hã? Misericórdia. Hã? Mas tá tudo bem, já superamos, viu? É a neta mesmo que tá falando? É. Faleceu, tia Lourdes. Mas tu tá falando, tia Lourdes, tu é a filha da neta, né? Isso. Tu é quem? Eu sou a Márcia. Márcia? Isso. Mas a neta não tem filha com questão de Márcia. Então foi engano, tá bom? Foi engano, então. Tá bom? Tá bom. Tem que correr por causa do horário político. Música, yes.